E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, eu estou aqui no Fortune Rabbit pra gente dar o máximo e passar a dicas extra tantas dias pra vocês, vai lembrando que é um jogo pra móveis de 18 anos se você for jogar, joga a responsabilidade, é um jogo onde você pode ganhar ou perder então toma cuidado, não vai colocar o dedo a suas responsabilidades aqui, tá? Quer ganhar aquela banquinha, entra no meu grupo, tá lá aqui, né? Ou WhatsApp, tá aqui no comentário fixado do vídeo, tem banca, tem link Tem também os melhores horários pra você poder jogar Entra lá e aproveita agora, é tudo de graça Então vai lá, clica aí no linkzinho do fixado Do vídeo e aproveita, tá? E ó, tem também junto esse local que é novo Primeira vez que eu tô trazendo aqui pra vocês Foi lançado ontem esse local que eu tô jogando aqui, tá? E cara, tá pagando muito E quando é local novo, né rapaziada Quando é casa nova, paga muito Mas muito mesmo, porque eles querem conquistar Os jogadores, então cara, aproveita Tá? Vou deixar aí pra vocês junto com o Telegram E o WhatsApp, quando você clicar no linkzinho vai aparecer Aproveita, dá pra começar Com o 10zão aqui, tá? Vamos lá rapaziada, vamos começar girando aqui, ó Estamos com 1.200 de banca, tá rapaziada? Vou colocar de início aqui a betezinha de 2,50 Pra aquecer, tá rapaziada? Estamos jogando horário das 3 horas E 9 minutos, 50 rodadas Na meiuca aqui, ó, vamos lá, ativar esse turbo E bora que bora, dale que dale Rapaziada, vamos lá, como eu falei pra vocês Local novo sempre paga muito bem, né rapaziada Quando é conta nova e quando é local é novo mesmo Cara, aí meu parceiro, é brabo Tá? Aproveita aí, dá aquele jeitão, tá? E vamos lá rapaziada, vamos ver se a gente consegue sair Com um lucro legalzinho aqui na brincadeira, tá? Bora que bora, dale que dale Tá dando umas conectadazinhas, beleza Uma conexãozinha ali, outra aqui Pá, não tá sendo aquela melhor conexão ainda Mas tá conectando interessante aí pra gente Então vamos ver se ele realmente vai entregar Alguma coisa top aqui na brincadeira, viu? Eu espero que sim, viu, rabbitzeira Eu espero que você me dê aquela lapadazinha insana aí Daquele jeitão A betezinha 2,50 agora não teve a melhor conexão, né? Mas é normal pros primeiros giros aqui Normalmente, né? A gente vai aquecendo e tal E aí depois com o tempo a gente vai subindo de beta Ele vai começando a pagar mais ainda Então ó, 4,50 Vamos subir mais uma vez 30 rodadas na meiuca E bora que bora, dale que dale, hein rapaziada? Vamos ver se esse rabbitzeira faz a boa Opa, 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 opa Já jogou bonuzinho, hein rapaziada? Jogou bonuzinho, inclusive numa beta de 4,50 Aqui que foi top Ainda bem que jogou na de 4,50 Não jogou na 2,50, né? Mas vamos ver se ele vai pagar bem aqui pra gente Olha, cara Poderia ter conectado esses 90 aí, hein rabbit? Eu espero que ele não flopa esse bônus inicial Rapaziada, esse primeiro bônus aqui, cara Olha lá, conectou, beleza Vamos lá Já deu 33,75 No zero a gente não tá mais Isso é legal Qualquer lucro que o bônus entregar pra gente é sempre bom, né rapaziada? Às vezes tem uns bônus que é ruim É, mas é bônus, né cara? O nome já se diz Às vezes vem um bônus muito bom Às vezes pode vir muito ruim Mas ó, 100zão já Maravilha Já voltam pra nossa banca inicial Né rapaziada? Bora lá Vamos ver se ele conecta mais aqui pra gente Bora, rabbitesira Boa, rabbitesira É isso, tá? Não foi o melhor bônus Mas tá bom 135 pra começar aqui na brincadeira Top, hein rapaziada? Já voltamos como eu falei pra vocês Pra nossa banca inicial 1250, né? Eu já tô esquecendo até de falar Cara, meu parceiro Mas vamos lá Vamos dar que ter 9,50 Opa, opa, opa Será que você é mais um? Ih, não saiu, cara Não saiu mais um bônus Infelizmente Mas ó, conectou 31,50 Beleza Já vai ameaçar mais um bônus Pra gente aqui Porque a velocidade dele não saía Eu já imaginei Que ele não ia soltar esse bônus Pra gente Mas vamos lá, rapaziada Vamos ver se ele joga Alguma conexãozinha aleatória Aqui pra gente Ou joga mais bônus E entrega mais resultados Pra gente aqui na brincadeira Eu espero que sim Eu espero que sim, viu, Rabitzeira Já vou deixar bem claro Meio pra você Pau, 67,50 Beleza Bora que bora, né, rapaziada Já vou subir minha bet Uma betezinha de 10 Aqui, de 20 Vai, o jogo mandou um 20 Ali, vai dar de 20 mesmo 30 na meiuca Vamos Bora, Rabitzeira Representa Faz teu nome aqui agora Tem que dar aquela lapadazinha Pra gente, vai Joga outro bônus Ou então joga uma conexão aleatória Daquela que só você sabe fazer Meu parceiro Vamos Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe, rapaziada Tem que fazer a boa, né, cara Olha, demorou conectar A gente já troca de modos A rapaziada sempre intercalando E olha isso aí, rapaz 240 Conexãozinha braba Maravilha Vocês viram, né Demorou conectar a troca de modos Já entregou a conexãozinha braba Pra gente aqui Desse jeitão Top do top Vamos ativar o turbo de volta aqui, rapaziada E vamos ver se ele entrega Mais alguma coisinha aqui Eu acho que não vai entregar não Pra ser sincero, tá Mas beleza Vamos lá Eu vou ainda continuar Com a betezinha de 20, tá Pra ver se a gente pelo menos Pega outro bônus aqui Ou quem sabe Uma conexão aleatória maior Tá, então vamos insistir aqui Nessa betezinha 320 Maravilhoso Perfeito Tá, tem que conectar mais uma Com frequência aqui, rapaziada Tem que jogar mais uma conexão braba Ou um bonuzinho, hein Bora, Rebvi Joga aquele bonuzinho brabo Pra gente aí Vai Representa, meu parceiro Dá aquela lapadazinha Que só você sabe fazer Vamos Vamos, meu parceiro É desse jeito aqui que eu gosto Tá, rapaziada Tô falando, cara Casa nova tá pagando demais 400 já Maravilha 1.300 já de banca Tá, rapaziada E vamos lá, cara Eu vou em busca de pelo menos Um lucrozinho de uns 500 contos Cara Eu só saio daqui Com um lucro de 500 agora Mas lembrando, rapaziada Lucrou, mete o pé Tá, às vezes eu brinco Aqui, eu só saio com esse valor daqui É, mas Eu sempre falo pra vocês Que lucro Vaza Não adianta Simplesmente ficar insistindo Em sempre querer ganhar mais e mais Mas não funciona dessa forma Tá, rapaziada Lucrou e vazar Tá 30 rodadazinhas 30 de bet Vamos ver se ele entrega mais alguma coisinha Com essa betezinha aqui Né, a gente tá com a nossa banca inicial Não mudou praticamente nada Então vamos arriscar mais um pouquinho Ó, 150 Beleza Bora que bora Dale que dale Rabbit zero Joga aquele bonuzinho, cara Um bonuzinho já resolve tudo aqui Um bonuz bom Já resolve a situação da gente aqui Aí a gente já fica tranquilinho Você vai Eu vou embora Você fica aí com os seus babados Eu passei daquele jeito, entendeu Ó Ó, não vai soltar, né Não vai Vira a velocidade que já veio Aquele já começou a se tornar um jogo Mais de conexão aleatória De que é um jogo pra bolo, né Rapaziada Mas vamos lá, cara Vamos insistindo aqui Na betezinha de 30 Tá meio perigoso Meio arriscado Porque a gente já deu umas lucradazinhas legal É, e vamos lá, cara Vamos ver se ele entrega Alguma coisinha interessante aqui pra gente Eu espero que sim, viu Rabbit zero Bora Faz teu nome, cara Joga Olha, 300 de banca, rapaziada Meu parceiro Ai, rapaziada Que recuperada linda, tá 960 Voltando pro jogo, tá Voltando pra banca inicial aqui Meu parceiro Eu achei que ia dar ruim, tá Rapaziada Eu achei que ia chegar no final Ia dar ruim ali, tá Mas vamos lá Bora aqui Bora dar aqui Dá, rabbit zero Tem que jogar um bônus, cara Depois de uma conexãozinha Ele tem que jogar um bônus Outra conexão logo Pra gente já embrasar um lucro Então, ó Mais uma vez 30 com a betezinha de 30 E vamos lá, rabbit Faz teu nome, cara Representa na brincadeira Vamos Bora aqui Bora dar aqui Opa 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 Olha ele aí Olha o bônusinho aí Que a gente queria, viu Rapaziada Tem que, agora esse bônus Tem que representar muito aqui, rapaziada Tem que dar aquela lapadazinha Vamos Vamos, rabbitzinho Representa Faz teu nome, cara Faz teu nome, meu parceiro Boa, meu parceiro É isso aqui que eu gosto, rapaziada 500 já, tá 500, 500 510 já na brincadeira Vamos Tem que conectar mais, cara Tem que me dar pelo menos Um casão aqui na brincadeira Tá, rapaziada Vamos Vamos, 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 vamos Rabbit Conecta Conecta, conecta, conecta Meu parceiro Que é isso, cara Não é possível que ele não vai conectar mais, rapaziada Não é possível que ele não vai conectar mais, rapaziada Não é possível que ele não vai conectar mais Boa Conectou Beleza 735 Boa Já recuperamos nossa banca inicial de novo, rapaziada Mas agora já começou a melhorar Porque já estamos no lucro aqui, tá Já estamos no lucro aqui Perfeito 1125 pra conta Maravilhoso 1600 de banca, rapaziada Opa Não é possível Não é possível Jogou outro bônus seguido Eu ia parar Eu ia parar Ele jogou outro bônus seguido Eu tô falando pra vocês Casa nova É brabo, filho E se ele representar mais uma vez nesse bônus aqui Esqueça, tá, rapaziada Vamos, rabbitzinho Vai Pelo menos 400 contas Eu já fico feliz que a gente bateu esse casão Vamos Vamos, meu parceiro É isso, rapaziada É desse jeito aqui que eu gosto Vamos 240, tá 2140 Vamos Continua conectando, vai Continua conectando, meu parceiro Eu quero mais Eu quero que você conecte mais Repres Você não jogou o bônus Agora eu tenho que passear boa, meu parceiro Vamos Vamos, 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 vamos Mais uma conectada Pra pegar pelo menos uns 360 Vai 360 Vamos ali Né, porque ele não vai conectar mais, né Até porque foi seguido, né, rapaziada Até porque foi seguido Mas, ó 1880 de banco Rapaziada Perfeito, né Lucramos A gente começou com 1200 600 de lucro Tá top, rapaziada É aquilo, cara Lucrou Mete o pé numa lenta Fica insistindo sempre Que ele ganha mais, mais, mais Como eu falei Casa nova Tá top Vocês viram aí, ó Bônus por cima de bônus Conexão boa Por cima de conexão boa Se você não gostar do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o gostei Já compartilha pra todo mundo Aquele abraço Valeu, falou E fui Tchau, tchau